Eu, Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço.